A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mamã saiu bem cedo pela madrugada Nas costas leva o filho doente Caminha apressada ao longo da estrada Seu destino é o cima como toda gente Seus pensamentos estão na jornada Tem-lhe a santa na amiga para ajudar Pensa criança, uma água já venda Acenda uma vela lá no altar A sua prece foi atendida Valeu a pena ir à Muximba Pagou promessa para o filho andar Mandei pa donpé anti-fuié Mandei bondié pa y anti-fave Pega son e lévé Poui ni machu Meu filho agora Já vai à escola Já joga bola Ai cantona na amiga sakidida Du me lave E pé à lécol E joué football E pédi Mese bondier Mama fallou Santa nanga sakidida Mama fallou Mama fallou Ayouwelelele mon amy Mama Palo Mama Palo Ayouwelele Santana Mama Palo Ayouwele Santana Tino na LV IPL e col Beijo em futebol Ai, gandona, gaça, que dina Meu filho agora Já vai à escola Já joga a bola Ai, gandona, gaça, que dina Mama Palo Ayouwelele mon amy Mama Palo Ayouwelele Santana Mama Palo Ayouwelele mon amy Mama Palo Santana, gaça, que dina Mama Palo Mama Palo Ayouwelele mon amy Mama Palo Kakui, Kakušiееlei Adímeич non amy Mama Palo Mama Palo Ayouwele mor Ayouwele mon amy Ayouwele mon amy Mama Palo Ayouwele mon amy Ayouwele mon amy Ayouwele mon amy Sous-titl sisioëm cure la soxsouë, que dina Nenê pequeno temtem Saíste aonde na cota Trouxeste o que? Comida, dame também Guami, ame Nenê pequeno temtem Saíste aonde na cota Trouxeste o que? Comida, dame também Guami, ame Mamá falou Mamá falou Mamá falou Mamá falou Mamá falou Mamá falou Tipou . Isso Passou 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 Pasou Passou Passou Crispou Passou Obrigado.